E aí, pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou. E aí, na frente do Cauã, é um menininho com medo. Olha agora, beijo no seu olhar. Eu posso até travar. É tipo a rima, não matei você na primeira. A segunda, vou te estravar. Assim que nós sais, tá ligado que parceiro, Cauã tá te espancando. Eu só errei na primeira, pois gosto de ver o meu inimigo agonizando. Não, tô tranquilo, sabe que eu sou mais profundo. Acordei cedo, um dia, pra compensar o seu três dias de vagabundo. Se acordou cedo, mas volta pra sua casa, é tarde demais. Quando eu tô aqui, mano, meu mano, eu sou empírico. Se a gente não me atacou, ataque, ataque, velho. O ataque que você vai ter é cardíaco. Sabe o que isso é, R.A.P. Tô aqui, mano, eu vou perceber. Você falou de ataque e agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer, ataque cardíaco. Isso incomoda. Não, emociona, eu queria educar aquele salão que é o mais foda. Não, sim. Paguei um elogio no fim. Tá ligado o recante, seu ignorante. Não bate de frente, hein, hein? Obrigado pelo elogio. Eu te considero o meu camarada. Se você me acha com MC mais foda, Cauã, eu não posso fazer nada. Foi, 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 foi. Não, 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 não. Olha tudo isso agora, mas pode me merecer. Aqui na hora que você me considera seu camarada. Até recebe o cara mesmo, porque eu não te considero nada. Aqui não vai dizer do acicante. Você vai tomar um papo no flagrante. Sua ideia contra mim é quem nunca bate. É a arte de você, mas é o forjante. Ei, sem sagre, mano, que só remédio e caderno. Já que não há mais considerações nenhuma, não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno. Ei! Você tá ligado que eu faço improvisação? Mano, sério, você é um sem noção. Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação. Ele tenta forjar um assunto. Comigo não dá porque eu sou do trilho. Primeiro ele fala de inferno. Daqui a pouco ele fala de filho. Tá ligado, o bagulho é louco. Olha que eu te enraendo parceiro. Essa linha de mito você ganhou. Vai se resolver no terceiro. Falo de inferno e falo de filho. Nessa surpresa eu falo de inferno e falo de filho. Pois foi no inferno que o meu filho nasceu. Sabe, tu, eu só faço o meu papel. O Tyler Mano nasceu numa situação de inferno. Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu. Ok? E você agora tá voltando. Nas antigas eu te assistia. Hoje eu sou o cara que te anda amassando. Você é o cara que tá se bolando. Você é o cara que xinga igual íngua. Você é o cara que tapa tanta fome. Que tá comendo a própria língua. Você tá é falando demais. Big Mike e se põe no seu lugar. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa que pede pra apanhar. Pelo amor de Deus, gordão. Tu falou que você me assistia. Olhando você, gordinho, que é tudo parece minha tia. Fico pensando maneiro. Mas não sei perder as tia. Vou te botar pra dormir. E tu só dá pra dar meio-dia. Eu só acordo meio-dia. Mas sua rima é decorada. Você fala de meio-dia. Hora de almoço. Hora que eu te acordo e copo de porrada. Eu pareço sua tia. Lago um bigão. Igualzinho a sua tia. Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão. Meio-dia. A hora que ele vai almoço. Meu mano, foi quem ele falou na rima. Então meio-dia. É a hora que o bigão. Fale em um restaurante da esquina. Então fala que caça bigão. Tá ligado que eu mando sem gracinha. Esconde a comida debaixo da teta. E vende quentinha. Eu tô parindo o quê? Você não tá vendo? O que que tá acontecendo? Graças a casa eu tenho dinheiro pra pagar. E se eu pago o bem, eu vou comer mesmo. Fogo! Fogo! É triste a quentinha. É triste o quentinha. É triste o seu vim assim. Que se foda você fala do meu amor. Você só fala quando você paga ele pra mim. Eu tento mesmo entender esse bagulho que você agora falou pro Johnny. Se tu tá pagando o tempo e punei pelo tempo que a gente passava era fome. Um bagulho é esse mesmo meu mano. Sabe agora qual que é do proceder. Eu acabo contigo, mas não fica triste. Eu vou pagar o Big Mac pra você. Vai! Vai meu mano, cê sabe que agora eu não me exploro. Se você é gordão, é porque tu é olho gordo. Pensa eu falo, faz o meu mano. Você tá até de brincadeira. Sabe que é verdade. Sua coroa colocava cadeado na geladeira. Eu não te assistia porque você não cabe na televisão. Me também mano, eu sou esperto. Não é culpa sua. O vacilão aqui filma de perto. Não sei calor, minha rima continua. Vai parecer o Big Mac, filma ladroso lá na rua. A do outro lado da rua vai ser minha vez. É o enquadro pai de quatro matando os três. É claro que não dá pra ver o Big Mac na televisão. Porque minha rima é de outras dimensão. E já você não cabe dentro delas. E sinceramente, você apanha na favela. Fica na televisão, na verde ritual. Não dá pra ver o Johnny, a rima tá sem sinal. Eu rima é o meu bem final que eu falo pra você. Falo aqui de quatro, eu não entendi do proceder. Não mando desciação eu te dizer. A única coisa a quatro dias é a fusa que deram pra você. Puta que pariu. Eu nunca falei que eu fiquei de quatro. Isso só esse cara ouviu. Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no papo. Vai ter fetiche comigo. Vai parar de matar, amigo. Eu te mando pra lona. Você sabe, mano, o tempo amaral. Sabe, mano, que eu te mando pra lona. Eu sou Norbit. Vai ter fetiche com a bobozona. Vai ter fetiche com a bobozona. Esse cara pega o microfone e se emociona. Eu sou Norbit. Nasci outra pessoa. Eu amassei o Johnny e tá tudo no papo. Mas quem fala isso é a rasputa. Então deixa de ser uma puta. Você sabe, mano, com todo o respeito. Você vai pro poder do seu irmão. Jogar lentinho no seu cheiro. Bruta, na moral, eu tô lembrando do filme Isso aqui não. Agora eu falo com a do, o Johnny e o Norbit, porque ele adora cair de boca no peru. Não, 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 não. Eu vou lá na batalha do cut ao kit. Não, kit e pegue. Se eu pedir que eu tô no beat, eu vou bater montanha de SP até Nikit. Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei. Caraca, ainda bem que isso eu já sei. Porque você sabe como é que é, meu mano. Pegar é pra dentro que ela vive esquivando. Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball. Uma grande novidade. Você me anima. Viu como que você tá perdendo pra própria rima? Que própria rima, meu mano, deixa eu te falar. A novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função é que o Cheiraita não falou que você é o maior campeão. Meu mano, eu sou o maior campeão. Chega o mano novo fazendo improvisação. Pode fazer o que é que te arrebenta. Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder. Marcha lenta combinou com você. Meu mano, eu mando o show. Tô transado, fuma no fone. É fácil fazer de vídeo flow. Seu da linha. Eu bati pra avisação. Para de meter essa, Johnny. Você nem tem mais pulmão. Sabe, mano, calma no gatilho. Eu trans não ganho batalha. Ainda tenho dois filhos. Ganhar batalha? Por isso que você pede ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é leitura. O que é que eu te estuda? É leitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela. Eu fico quieto, pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola. Nunca pisou na facada. Nem pôdei, nem pôdei jogar bola. Cê falou bem, vai. Não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Amém. O seu estrago. Enquanto eu fazia cima da boca, já nasceu o outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis. A ideia é louca. Espalha esse bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero vender por seu otário. E até essas duas cabeças. Parei de dente de boca. Essa que é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca nas paradas. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. E meu solo HD aqui. Tamo junto. É nóis.